Javier Milley não quer mais brasileiros na Argentina. Depois de décadas de abertura entre os dois países, os brasileiros começaram a ser mandados de volta, acusados de serem falsos turistas. Pode isso, Arnaldo. Vamos ouvir as informações com a nossa Sofia Alabanca. Sofia, como é que é isso? Turismo para a Argentina, então? Pode mais, não? Pois é, está complicada a situação, né, Ana? Quem trouxe essa informação para a gente foi a Amanda Cotrim, em duas reportagens ótimas que estão lá no UOL, que ela está, desde dezembro, recolhendo relatos de brasileiros que estão tendo problemas para entrar e para ficar na Argentina, por causa de um fechamento que o governo Milley está fazendo com relação aos brasileiros, né? Tem aí muitos relatos de brasileiros sendo barrados, principalmente no aeroporto de Buenos Aires. A gente pode ir lá para o UOL para ver um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Espera. Aí. Não estava achando até. Não estava achando. Está aqui. Bora lá. E aí, até uma das pessoas que ela entrevistou, falou assim, como assim, falsa turista? Eu vim estudar artes. Eu tenho minha matrícula na faculdade, hospedagem na residência estudantil, todos os documentos, cartão de crédito, tudo. Gente, mas não era só turista, a pessoa estava indo para estudar. Foi a Natália ouvida, inclusive, nessa reportagem. Ela falou que colocaram ela no avião, não deixaram saber o número do voo, fizeram ela se sentir uma bandida. Foi uma humilhação, foi o que disse a brasileira. Era meu sonho, todas as minhas economias foram para estudar na Argentina e fui barrada. A coluna da Amanda Cotrinha apurou também que num grupo de brasileiros impedidos de entrar, duas pessoas disseram à migração argentina que foram estudar nas universidades do país. Outras duas afirmaram que foram fazer turismo. Os quatro não tiveram permissão de entrar na Argentina. E é uma situação extremamente constrangedora para esses brasileiros, no que diz aqui a reportagem da Amanda. O governo argentino diz que os estrangeiros sem residência que querem entrar no paraíso devem apresentar a documentação necessária, o que inclui a passagem de volta. E podem ser perguntados sobre hospedagem ou como vão cobrir os gastos no país, foi o que disse o governo argentino à reportagem. Pô, sacanagem que a pessoa vai com todas as economias, faz todo um planejamento de estudo. Já é, já estava na residência estudantil, então aí, assim, é uma situação bem complicada e pela descrição ali também, você vê que a forma com que eles estão sendo mandados de volta também não é exatamente com muita delicadeza, né? E isso contraria décadas, literalmente décadas de abertura que a gente tem entre os dois países. Na verdade, se você olhar, Ana, o portal brasileiro aqui vai dizer para a gente, do governo brasileiro, vai dizer para a gente que existe um acordo que facilita, né, que brasileiros e argentinos possam circular um no país dos outros, do outro, né, e pedir a residência permanente, que não seria necessário passar pela provisória de dois anos, que é o que acontece aí com outros cidadãos do Mercosul e pessoas de outras nacionalidades, né? E que, para ter residência permanente lá na Argentina, como no caso daquela estudante, o cidadão pode iniciar o processo já estando no país. Então, ele não precisa fazer todo esse trâmite, não, ele pode ir para lá e ir de lá pedir essa residência permanente. Vale lembrar também, Ana, que desde 2004, existe esse acordo bilateral, então são 20 anos aí, e vai dizer que um brasileiro na Argentina ou um argentino aqui no Brasil pode permanecer no solo estrangeiro por até 90 dias, né, e daí depois pedir a prorrogação por mais 90 dias. Então, assim, não tem muito como você tentar justificar isso aí. Realmente é uma coisa que, assim, é um endurecimento aí por parte do governo Javier Miley, que veio, assim, totalmente do além e pegou todo mundo surpresa. De acordo com o Itamaraty, Ana, tem 10 mil brasileiros que são universitários na Argentina, e mais outros 90 mil residentes além desses universitários. Então, assim, é muito brasileiro na Argentina, muita gente que pode ser afetada por isso aí, que pode ter essa dificuldade aí de transitar entre os dois países. Porque, assim, gente, vamos lembrar, o cara é residente na Argentina e é brasileiro, provavelmente ele transita entre os dois países. Ele está indo e voltando de um país para o outro, né? São países vizinhos, literalmente vizinhos, não é aquela coisa de, ah, você tem que cruzar um oceano para fazer essa viagem. Então, é da mesma maneira que a gente tem aqui dentro do país, a gente transita de um estado para o outro quando tem férias e tal, a gente tem brasileiro e argentino fazendo isso, além do turismo, né? Sem contar o turismo, que muitos brasileiros fazem turismo na Argentina e vice-versa, né? Qualquer um que tenha frequentado as praias de Santa Catarina sabe que o vice-versa, o contrário também é verdadeiro. Mas, enfim, a gente pode ir, Ana, qual que é a justificativa que está sendo usada para isso? A gente pode ir para uma dessas reportagens da Amanda Coutrin no UOL e vai contar que, na verdade, eles estão usando coisa da época da ditadura para justificar isso aí. Ué? Como assim? Gestão Milley usa a tese da ditadura para cruzar brasileiro de falso turista. Então, a gente pode pegar e ir ali para baixo, né, que vai ter uma entrevista com um especialista em questões migratórias, o Diego Morales. Ele vai falar para a gente, ó, Morales explicou que na época da ditadura, o setor de imigração se baseava em uma ideia, isso da ditadura argentina, década de 80, se baseava em uma ideia abstrata sobre quem entra na Argentina por turismo ou por razões distintas. A suspeita de falso turista recaía principalmente sobre o estrangeiro latino-americano. Mas a nova lei de imigração, o Acordo Mercosul e o Convênio Brasil-Argentina mudaram a resolução da ditadura. Então, a gente tem vários acordos, não é nem só um, né? A lei da imigração, o Acordo Mercosul e o Convênio Brasil-Argentina. Então, são três novas normativas aí que regulamentam como que é o brasileiro entrando na Argentina, o governo Millet está ignorando todas as três e usando essa justificativa de falso turista que é lá da década de 80, da época da ditadura argentina, para poder mandar brasileiro de volta. É nesse nível que nós chegamos. Daí a gente vai falar, vai associar a Millet ao autoritarismo e tal, o pessoal, não, imagina. Não, gente, ele só está usando a lei da ditadura, ignorando todas as leis que vieram depois no período democrático para poder mandar brasileiro ir embora. Bom, enfim, para além de uma crise diplomática entre os países, se cria também uma crise econômica. Mais uma, né? Sim, sim. Mais uma, né? Mais uma. A gente já está... Vale lembrar que a gente estava ontem mesmo aqui no Meteoro, a gente gravou um vídeo que eu não sei se foi publicado hoje ou ontem, mas sobre como a Argentina atingiu, bateu um recorde de pobreza, né? já faz 20 anos que a Argentina não tinha tantas pessoas na pobreza. São 57% da população argentina que está vivendo aí na pobreza. E daí você faz o quê? Você pega a mão da turista e vai embora. É, porque o interesse me parece não é em resolver o problema econômico, a situação econômica da Argentina, mas criar um clima, né? De separação, de isolamento, né? Da Argentina do resto do continente, criar um clima de inimizade política com o Brasil, né? Então, tem... pode não ter ganhos para o argentino e para a Argentina como país, mas certamente para o Milley como político há um ganho nessa ação, né? Em hostilizar os brasileiros que lá estão ou que eventualmente vão visitar, né? É, e tem mais um ponto que a gente está vendo bastante, Ana, que é a questão de discriminação contra estrangeiros, né? A gente está vendo que o governo Milley está tendo um aumento aí no tom, assim, tipo, contra estrangeiros, principalmente na figura da Patrícia Buric, que foi candidata da direita democrática, da centro-direita, direita moderada, durante as eleições, mas depois assumiu o Ministério da Segurança no governo Buric. no governo Milley, no governo Milley, no governo Milley. Então, mais uma vez, reforçando aquela tese, né, de que nada tão parecido com um fascista quanto um liberal assustado, né? A Buric, ela está fazendo muitos, muitos ataques aí a estrangeiros e eu até trouxe um print associando estrangeiros à criminalidade, basicamente, é o que ela tem feito muito. Isso aí é um print de um tweet da Patrícia Buric, em que houve aí manifestações com incêndio e daí, ó, já tem 18 detidos da cidade, dos estroços no Congresso, etc. Casualmente, dois chilenos, um conhecido por participar da destruição total do país irmão, né, se referindo às manifestações do Chile, né, em 2019. Agora aqui, se fazendo de fotógrafo enquanto incendiava tudo. Vamos ir a fundo na causa, investigar cada um dos envolvidos e pedir a expulsão dos dois chilenos que participaram nesse desastre. É o que se faz, se paga. Então, você vê aí, 18 detidos, tem dois chilenos, ela foca nos dois chilenos e faz questão de destacar que um deles tinha participado de manifestações em 2019 em outro país para botar a mira nos chilenos. E isso é uma coisa que a gente tem visto com bastante frequência a Patrícia Burich fazendo. Então, tem essa questão aí de mais ataques aos estrangeiros e não tem como, vendo o que está sendo feito com os brasileiros, não associar uma coisa à outra, né? Exatamente. Sabe o que... você falou o ditado aí, sabe o que mais se parece com o fascista? Um fascista. É exatamente isso. É a política do nós contra eles, né? Isolamento, enfim, xenofobia, isso tudo faz parte dos procedimentos fascistas. Ah, está bandalizando o tema. E acontece no Brasil também, né? Os venezuelanos, os cubanos, a gente viu o fascismo brasileiro também fez isso, né? Eu acho importante sempre destacar isso, porque eu vejo... Ó, pessoal no comentário aí embaixo. Eu vejo muito quando a gente fala da Argentina, o pessoal falando ah, os argentinos são racistas e destacando os exemplos de racismo e que existem muitos, especialmente no futebol, dos argentinos, mas fazem isso como se no Brasil não houvesse, né? Se você vai condenar os argentinos pelo racismo que existe lá, lembre-se que no Brasil também existe muito. Exatamente. É, não, isso tem que lembrar também e de mais a mais, assim, é... clamar pela... E não é passar pano para nenhum dos dois, muito pelo contrário, é condenar igualmente os dois. Exatamente, condenar igualmente os dois e, de novo, isso não desfaz a necessidade de clamar pelo não-fascismo no país vizinho, né? Ah, então eles são assim mesmo, deixa eles lá no fascismo mesmo, né? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, enfim, vamos lá. É isso aí, Sofra? É isso, era isso. Muito bom, é... Fico um pouco preocupada, assim, com as pessoas, às vezes, né? É um... Principalmente para quem está no sul, assim, é muito comum, né? A Argentina está logo ali, assim, acho que pode vir uma crise bem mais séria, assim, a partir disso. E, curiosamente, uma crise no setor de turismo dos estados do sul, que são muito de direita e que, né, vivem do turismo e podem muito bem ser afetados pelo endurecimento dessa... Ou pelo endurecimento das regras, não, pela... Por se desfazerem regras de abertura entre os dois países que já existem, né? É isso aí. Vamos lá. Beijo, gente. Cadê o botão? Tchau, tchau. Fica aí a dica. Se você for ser fascista, por favor, não seja.